Atividades não presenciais, terceiro ano, Folclore Brasileiro. Olá, meus queridos alunos, hoje é sábado leitivo, vamos iniciar as atividades com muita animação. Então, faça aí no seu caderno, a data, o mês, o ano, o nome da escola, o nome da professora, o seu nome completo, com bastante capricho. Lembrando que hoje é sábado e você pode fazer abreviado, só não pode abreviar o seu nome, combinado? Então, olha, no dia 22 de agosto é comemorado o dia do Folclore. O Folclore Brasileiro é sinônimo de cultura popular brasileira e representa a identidade social da comunidade através de suas criações culturais, coletivas ou individuais. A par lenda faz parte do nosso Folclore. Então, vamos fazer um mosaico? Faça um desenho bem bonito, o desenho que você quiser, né? Você, ao invés de você colorir esse desenho com lápis de cor, vocês vão fazer um lindo mosaico. O que é o passo para a gente poder fazer essa atividade? Você vai picar vários papéis coloridos em formatos de quadrados ou triângulos, retângulos, círculos. Vocês podem colorir uma folha e picá-la ou recortar de jornais ou revistas. Olha como que ficou aí, né? Um trabalho com um papelzinho picado, né? Ele separou por cores e foi colorindo. Ao invés de colorir da forma tradicional, com lápis de cor, você vai colando papéis coloridos, né? E aí, vai dando vida para o seu desenho. Então, olha, aí essa atividade, olha que legal que ficou, né? Um cesto de frutas, né? E o número dois, você vai recitar a parlenda aí, ou outra parlenda. Essa é muito conhecida, né? A galinha do vizinho, né? Então, é a galinha do vizinho. Bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Desenha a galinha aí com os ovos representados aí nessa quantia da parlenda, combinado? E chegamos ao final. Bom fim de semana. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijos.